Muita gente tem se preocupado com o comportamento da moeda norte-americana nesses dias de tensão política. Sem dúvida nenhuma existe possibilidade do real se depreciar mais, mas a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, a depreciação do real é tão ruim mesmo assim? O fato do real ficar mais fraco vai ajudar a gente, já tem ajudado no setor externo fortemente mais do que isso. A gente está fazendo um ajuste dos preços relativos. O Banco Central até gosta que o real se deprecie. O que ele está falando no limite é o seguinte, olha, jantar em São Paulo, em qualquer grande capital do Brasil, não pode ser mais caro que jantar em Nova Iorque. Agora a dúvida, vai até R$4, o Brasil ainda paga muitos juros, a gente paga o dobro do segundo colocado e isso tudo cria aí uma situação de atração de capital. Então cuidado, se de um lado tem forças para depreciar ainda mais o real, para o outro lado o diferencial dos juros pode trazer mais dinheiro para cá, o que vai evitar que a moeda norte-americana atinhe essa marca psicológica de R$4.